Música Iluminados pelo Espírito Santo, nós iniciamos agora o sexto dia da novena à Nossa Senhora Menina. Confiamos na intercessão da Virgem Maria e com certeza, assim como ela, foi uma luz para o mundo porque trouxe no seu ventre o autor da luz, trouxe em seu ventre o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar, nós temos a alegria de confiar na intercessão de Nossa Senhora. Iluminados pelo Espírito Santo, rezemos assim, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresente agora as tuas intenções para este sexto dia de nossa novena. Música Ó Maria, escolhida desde a eternidade pela Trindade Santíssima para a Mãe do Filho Unigênito do Pai, prenunciada pelos profetas, esperada pelos patriarcas e desejada por todas as gentes, sacrário e templo vivo do Espírito Santo, sol sem mancha, porque concebida sem pecado original, senhora do céu e da terra, rainha dos anjos, humildemente prostrados, vos veneramos e nos alegramos todos os anos com a comemoração solene de vossa felicíssima natividade e do mais íntimo do coração, vos suplicamos, por vossa benignidade, dignai-vos nascer espiritualmente em nossas almas, para que, cativos de vossa amabilidade e doçura, vivamos sempre unidos ao vosso docíssimo e amabilíssimo coração. Agora, com nove saudações distintas, dirigimos o pensamento aos nove meses que passastes no seio materno, dizendo-vos Nós vos saudamos, descendente da estirpe régea de Davi, e saístes à luz, com grande honra, do útero de Santa Ana, vossa felicíssima mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos saudamos, celeste menina, lírio de pureza, que para a vergonha do dragão infernal, fostes concebida sem pecado original. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos saudamos, ó aurora resplandecente, que anunciando o sol de justiça, lançaste sobre a terra os primeiros raios de luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos saudamos, ó eleita, que como o sol sem sombra nem mancha, despontastes sobre os laços sombrios do pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos saudamos, ó lua formosíssima, que iluminastes o mundo, envolto nas densas trevas do paganismo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos saudamos, qual terrível Amazônia, que sozinha, mas com o poder de um exército, pusestes em fuga o inferno inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos saudamos, ó alma tão bela de Maria, que pertenceis a Deus desde toda a eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos saudamos, ó querida menininha. Veneramos o vosso corpo santíssimo, os panos sagrados que vos envolveram, e o berço santo em que repousastes, e bendizemos a hora e o momento em que nascestes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós os saudamos, enfim, ó amada menina, ornada de todas as virtudes, em grau imensamente superior aos outros santos, digna Mãe do Salvador, que, fecundada pelo poder do Espírito Divino, destes à luz o Verbo encarnado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó graciosíssima menina, que no ditoso dia de vosso nascimento, destes consolo ao mundo, abristes o céu e aterrorizastes o inferno, trazendo alívio aos caídos, conforto aos tristes, saúde aos doentes e a todos alegria. Nós o suplicamos com o mais fervoroso afeto. Tornai a nascer espiritualmente com o vosso santo amor em nossas almas. Renovai o nosso espírito para vos servir. Reacendei em nós a virtude, para que possamos ser sempre mais gratos aos vossos benigníssimos olhos. Ó Maria, fazei-nos experimentar os salutares efeitos do vosso suavíssimo nome, cuja invocação seja para nós conforto no cansaço, esperança no perigo, escudo na tentação, alento na morte. Seja o nome de Maria, mel para os lábios, melodia para os ouvidos e júbilo para o coração. Assim seja. Fortalecidos na graça de Deus, nós rezamos o sexto dia da novena à Nossa Senhora Menina. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.